Música Boa Vai ser uma bala, vai ó Corte e braço Quer ver se minha mãe faz isso aqui Vira tia Lucia 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 Tira a mão e põe o pé esquerdo Aqui? Isso Passa a batom pra mim Vira tia Lucia Vira tia Lucia Imagina a gente passando isso aqui pai A Renata com o tornozinho estourado Nossa é louco Era que a gente foi bem, foi rapidinho Quer dizer, rapidinho, rapidinho não Só mais tempo A gente vai chegar aqui Na rua Direita aqui E o braço aberto A gente dá pressão para a sua figura Vira tia Lucia Vira tia Lucia Vira tia Lucia A gente vai deixar Vira tia Lucia Vira tia Lucia Vira tia Lucia Vira tia Lucia Tchau, tchau.